Saudações pessoal! Boa noite! Apesar da luz do dia, aí já é boa noite! Olha o caos do trânsito de sexta-feira em São Paulo! Vamos tio! Pô, mas tá difícil hein! Não quer andar no corredor porque não sai do corredor, cara! Fico ferrado com isso! Pô, você pode ver o corredor! Pô, você pode girar o tirador lá no chão? Pô... 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 Vamos lá. Estranho. O jeito que tá aqui tudo hoje. Vamos lá, galera. Que forno, hein? Se cair a chuva com o calor que tá, vai ser um pé d'água. Olha lá, o táxi sem dar seta. Coloquei uma gasolininha hoje, galera. Não tá lá essas coisas não, hein? Muito estranho. E é posto que até então parece ser de confiança. Sei lá. Olha lá. O cara trocou de faixa, expôs os motoqueiros ao risco sem dar seta, sem necessidade, para ganhar um carro de distância. Isso que eu falo, que falta educação de trânsito no Brasil de uma forma geral. Acho que todo mundo devia ser obrigado a tirar a carta de moto, para saber o que é andar de moto, para ter a noção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, não fizemos uma boa escolha. Bad choice. 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 Eu devia ter pego por lá Mas eu peguei por aqui Nossa, o cara fazendo com cone Essa é nova pra mim Com cone é foda Esse vídeo vai novo tipo de malabarismo Que comédia galera Fizemos o gato pra cá Mas não precisava Acho que precisa sim Vamos cara, passa cinco motos aí Outra insta Que beleza A gente respeita a faixa zebrada aqui galera Mas tem gente aqui que não respeita não A gente perde uns segundos a mais aí Mas a gente respeita Aí depois o cara da moto que é errado né Sabe o que eu percebi agora? Eu tô na pista que não pode andar moto Olha que bacana Puta Eu vou é tomar multa Entrei sem querer aqui Nem vi que tinha entrado aqui galera Que bosta Que bosta Essa pistolinha pegar Nossa, próxima saída é três quilômetros Nossa, tô na multa aqui hoje Sem querer hein Nem vi Não vi mesmo, nem reparei Comecei a ver que só tinha eu de moto Falei ué, cadê as motos? 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 Vamos lá. Vamos lá. Isso, os dois jogando pra cima. Aí ferra tudo. Ó, multa ou não, mas eu abri um espaço ganha uma vantagem histórica, hein, galera? Com multa ou sem multa? Mas não façam isso, ok, galera? A gente fez mesmo porque nós eramos. Falha nossa, hein? Malabarismo diferente e falha nossa. Mesmo vídeo. É isso aí, pessoal. A gente tá chegando na Fernão Dias, vou cortar por aqui. Um abraço a todos aí. Até mais.